Brasil Meu Brasil, brasileiro Meu bolado e solteiro Vou cantar-te os meus versos Ó Brasil, samba que dá Vou poder imaginar Ó Brasil, do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Abre a continha do passado Tirando em peda Serrada Votando em cor Colgado Serrada E a luz O 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 A pericória, a muita luz Toda a canção do meu amor Quero ter essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu destino é dado Brasil Brasil pra mim Pra mim Esse coqueiro que tacou O seu canção da canção Foi onde a marmaria vem As casais para o ar Que não sabe a vida Coisas com destino é 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 Obrigado.